MÚSICA Chegou a hora da grande final e literalmente uma super final e uma grande final para todos nós que acompanhamos, que curtimos a Stock Car. A partir de agora, a pole position aí para a Ricardinho Maurício. Stock Car, como é bom domingo de velocidade! E um domingo de velocidade com decisão para acelerar com a Stock Car aqui em Telagos para a grande final. Nada mais nada menos do que 11 pilotos com a possibilidade matemática do título. A gente tem parada de boxe, a gente tem 40 minutos de prova, a gente tem 60 pontos para o vencedor da corrida. Mas eu acho que tudo vai acontecer hoje nessa corrida decisiva aí da Stock Car. Vai ser uma corrida sensacional. Os motores vai subindo. O bater do coração dos pilotos vai acelerando junto com os carros. E a partir de agora nós também aceleramos juntos para o planeta com a grande final da Stock Car 2020. Vem mais, olha a disputa, solta mais para a grama! Barrichello com o Diego Nunes. Aí já estão fritando o pneu. Teve toque. E a Barrichello encheu a traseira ali do Marcos Gomes. Marcos Gomes ficou rodado aqui no meio do S. E aí quem vinha de trás teve que se virar. A imagem aí do Gaetano com o Ricardinho Maurício. Que coisa impressionante! Deu o toque, desequilibra ali totalmente o carro do Gaetano de Mauro. Aí ele tem que segurar, não chega a perder posições. Mantém ali a segunda posição do Gaetano. Só que agora o Cesar Ramos chegou com todo o apetite ali para cima. Do Gaetano de Mauro. A corrida vai ficando quente. É decisão aqui! Interlagos, para você que está conectando com a gente! Nelsinho Piquet para cima do Zonta. Ganha a posição. Esparrama um pouquinho no Laranjinha. O Zonta mete por dentro para recuperar a posição. Eles vêm lado a lado. Porta com porta. O Zonta tem a preferência da curva. Vai sair mais forte para o mergulho. O Nelsinho coloca por fora. Tenta recuperar a posição. Vem o Zonta para ficar na frente mais uma vez! Fim de campeonato para Thiago Camil. Um batida forte. Parece ser o carro do Lucas Forest. É ele mesmo. Batida feia. Vamos acompanhar. Foi para dentro da agulha ali. O Lucas Forest. Nada de grave lá com o Lucas Forest. O Maurício, vice-líder também. O Cesar Ramos. O Daniel Serra já está aí. Com isso o Zonta vai assumir a liderança de prova nesse momento. Vai saindo o Ricardinho. Aí a disputa entre Guilherme Salas e Bruno Batista para você. Vale a oitava posição de prova. Enquanto isso o Ricardinho Maurício já completa a volta de número 18. Olha o Batista por fora. Bruno Batista ganha a posição ali do Guilherme Salas. Cena ruim para os irmãos argentinos. Está aí Matias Rossi abandonando a prova o Matias. Para você não perder nenhum detalhe. Foi para um lado. Foi para o outro o Bruno Batista. Estava mais rápido. Gaetano de Mauro veio. Fechou a porta. O Bruno teve que segurar. O Salas vem por fora. Aí nessa saída por fora o Salas dá uma escapadinha. Primeira perna ali do S. O Bruno Batista chega para tentar recuperar a posição. E os dois lá embaixo vão ficar lado a lado na disputa por posições. Vamos juntos. Para a reta final de prova aqui em Telagos. A grande final da Stock Car 2020. A temporada da nova geração. Vem chegando o Ricardinho Maurício. Vem entrando pela reta. Para chamar o macineiro. Para aumentar a estante. Ricardinho Maurício. Ele vence a prova. Frita pneu. Comemora Ricardinho Maurício. Frita pneu. Vamos lá. Com o Ricardinho Maurício, que pode falar a partir de agora que ele também é um tricampeão da Stock Car. Ricardinho Maurício fatura o título da temporada 2020. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL